91 presos de Maringá deixaram o regime fechado. Eles tiveram os pedidos de benefício julgados durante o quarto mutirão carcerário. Em todo o Paraná foram analisados 1.150 projetos de três varas de execução penal de Curitiba e uma de Maringá. É a primeira vez que uma cidade do interior entra no mutirão. Na penitenciária estadual de Maringá, 51 presos tiveram o pedido de benefício atendido. 13 foram soltos e 38 encaminhados ao regime semiaberto. É uma iniciativa louvável porque dentro do processo de ressocialização, um dos requisitos, algo que é necessário, é dentro do prazo, quando o preso faz jus ao seu benefício, a ter o seu benefício, porque ele precisa cumprir um lapso temporal dentro da sua pena. Então, assim, ele cumpre uma certa quantidade de tempo em um regime mais severo, como é o regime fechado, e aí ele faz jus a progredir para o regime semiaberto. Então, diante desse contexto, após análise da Comissão Técnica de Classificação, que é responsável por fazer uma análise aprofundada em vários aspectos da conduta do preso durante o seu cumprimento de pena, aí ele vai progredir para o regime semiaberto, com a anuência do Poder Judiciário, que dá a decisão, e aí ele vai para o regime semiaberto. As vagas criadas aqui na Penitenciária Estadual de Maringá já estão sendo preenchidas por presos que estavam na nona SDP. Para a direção da PEM, essa iniciativa vem reforçar as palavras da secretária da Justiça, Maria Tereza Gomes. Segundo ela, toda a ação visa desafogar o sistema prisional.